Música Foi autorizado pelo governador José Ivo Sartori o concurso público no Instituto Geral de Perícias, IGP, órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública. A autorização aconteceu na manhã desta segunda-feira na sede do IGP em Porto Alegre. Mas com certeza, pelo menos é uma recomposição parcial do quadro que a gente espera que isso venha a acontecer. Eu acho que poder reabrir algumas regionais e colocar novos postos em funcionamento já é uma maneira de qualificar o serviço que é prestado pelo nosso Instituto. O processo seletivo prevê 106 novas vagas na instituição. 35 para perito criminal, 35 para médico legista e 36 para técnico em perícias. Já foi autorizado na fazenda, já passou lá na casa civil e o governador autorizou. Então tem o processo agora de contratação de uma empresa, então tem todo esse processo licitatório de contratação de uma empresa. A partir do momento da contratação da empresa tem essa publicação do concurso, então tem a realização das provas, tem toda essa parte de recurso e mais toda a parte do curso de capacitação. Resumindo, nós estamos esperançosos que abril, maio do ano que vem, esse efetivo já esteja trabalhando. Então, nós estamos sempre trabalhando.